Demorou, mas eu consegui assistir Oppenheimer. É golpe. E eu tô muito surpreendido com o que eu acabei de assistir, tá? Três horas de sessão. E claro que mais uma vez vão ter que traçar o paradoxo com a praga da Barbie, né? Ou Barbenheimer, sei lá como que o pessoal tá chamando essa merda. Como se essa rivalidade fosse possível. De uma obra de arte como Oppenheimer e um filme ridículo como esse da Barbie. Não, na verdade é porque Barbie é mil vezes mais transcendente do que Oppenheimer, tá? Esse filme nóxico, retrógrado, cheio de homens brancos, sem diversidade. Você quer me calar? Não tem representatividade. Filme cheio de políticos machitos, que a gente gosta de votar mesmo assim. Pior que tem demente que tá dizendo isso, tá? Porque faltou diversidade em Oppenheimer. Não. Só faltou falar que a bomba também não teve diversidade, porque só matou japonês. Melhor filme Maeg, né? Mas vamos falar de Oppenheimer. Um dos melhores filmes desse ano, sem dúvida, tá bom? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixando aquele oizinho de sempre pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal a existir e a crescer de duas maneiras. Sendo membro e clicando no botão seja membro. E lembrando que planos a partir de... Três real. Você também pode fazer um LivePix se o valor é o que o seu coração mandar. O link é esse aqui, que está na sua tela e também na descrição do vídeo. Tira o escorpião do bolso! Mensagens de LivePix serão passadas nos vídeos, ok? Subsequentes a quando você mandou a mensagem. Alguns agradecimentos a novos membros do canal, que agora somos 65. Ó! O Márcio Pogeri, que aliás, Márcio, olha que napa, hein, véi? Eu olhei pra sua foto e achei que eu tava olhando pro espelho. É nóis roubando o ar, beleza? O Eliseu, aquele que te... O Fred Oliveiro. O Luiz Paulo Gregório do Vivier. Não, Luiz Paulo Gregório apenas. Ao Tatal, que renovou sua assinatura, Tatal e Gustavinho, sempre aqui, ó. Junto, muito obrigado. Muito obrigado a todos, porque todos e todas é redundância e todes é demência. E o lema do canal é diversidade de c... É roda. E bora pro vídeo! Fala, família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. E você deve ter se perguntado por que eu fiz tanta brincadeirinha, né? Que ali nesse começo... É porque o filme é muito sério. Então, se eu falar só o que eu achei do filme sem fazer muito minha ironia, vocês iam achar muito chato. Não que isso tenha melhorado alguma coisa. Mas calma, 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 porque ainda vai ter alguma coisinha. Eu não vou hatear esse filme de maneira nenhuma, porque ele é bem louco. Então, temos alguns poucos alívio os cômicos, mas ainda temos alívio. Fui assistir ao Candidato a Melhor Filme do Ano e eu tenho que dizer que ele realmente é, pelo menos ali, top 3. Eu vou reanalisar depois melhor qual filme que eu acho melhor aí e tal, mas esse filme é, no mínimo, complexo. No bom sentido. Não é o melhor filme do Nolan, na minha opinião. Eu ainda gosto mais de Origem, Grande Truque, Batman Begins, Interestelar e, principalmente, Dark Knight. O único e melhor filme de HQs da história, o insuperável ainda. Why so serious? Mesmo o Nolan tendo feito vários filmes com temática bem complexa, a execução desse filme deve ter sido muito difícil. E uma curiosidade, você sabia que esse filme só saiu do papel corno, por influência do Robert Pattinson? Não sei se isso é um boato hollywoodiano, mas quando ele estava fazendo Tenet com o Nolan ali, ele cantou essa bola para o Nolan que ele seria o cara perfeito para fazer a história de Oppenheimer, da bomba atômica. Mas, claro, caiu na mão de quem melhor poderia ter feito, teoricamente, essa história. O filme é tão bem explicado que você termina o filme e você fica com vontade de fazer uma engenharia ali. Passou já. Antes, vamos traçar o inevitável paralelo com até agora o pior filme de 2023. O mentiroso Barbie. Eu nem vou falar o que é. E na minha concepção, fala na direção, narrativa, humor e até na palestra, que é onde Oppenheimer acerta muito e não palestra. Até no humor, que tem uma piada ali sobre a probabilidade da bomba dar errado, que já é melhor que todas as piadas do filme da Barbie, tá? Zero. Would be nice. Nas bilheterias, com certeza, a Barbie já levou essa, né? Nesse confronto aí com o Nolan, Barbie já ganhou. Já tá chegando aí aproximadamente 550 milhões na data que eu fiz esse roteiro, né? Que hoje é dia 28, mas ele será postado na segunda 31. Já deve estar até mais, né? Porque vai ter passado o fim de semana. Barbie teria que passar de aproximadamente ali 490, 500 milhões pra começar a dar lucro. Então já está em saldo positivo. O Oppenheimer tá um pouco mais tímido. Apesar do filme ter custado apenas 100 milhões e mais aí alguns 50 milhões de marketing, teria que passar ali de aproximadamente 300 milhões pra começar a ver o lucro. Tá ali na casa dos 240, mas também não foi atualizado ainda. E eu acho que vai dar lucro, né? Porque esse filme ainda vai ficar umas 4, 5 semanas em cartaz. Então passar de 300 vai ser tranquilo. O que é bom no Oppenheimer é que ele nunca vai envelhecer, né? Ele vai ser um filme que vai se vender pra sempre. Será? E agora falando um pouquinho de Oppenheimer no quesito lacre, né? Já que tudo tem lacre, esse filme é livre? É 100% livre? Não. E eu falo pra vocês que existem sim alguns sintomas, tá? Porque é Hollywood, não tem jeito. Cheio de ator cheiroso. Cada um ali vai querer dar o seu pitaco. Porém, eu não vou nem considerar lacre por um motivo. Em nenhum momento do filme, isso se torna mais importante do que o plot. Que é ali a construção de toda a ideia pra criar-se a bomba atômica, né? A falsa premissa do perigo dos napistas. E depois o uso no Japão. É sobre isso o filme, tá? Eu não posso falar muito porque primeiro eu não era vivo na época. Então eu nem posso falar muito sobre esses lacres que eu falei, se realmente não foram assim. Porque o mundo mudou muito. Os comunas de hoje não tem nada a ver com os comunas de ontem e vice-versa. Bem como ali os democratas e os republicanos americanos. Tudo mudou muito. Praticamente se inverteram os papéis ao longo do tempo. O filme se passa ali no período de 1939 a 1945. Com o fatídico evento ali da bomba atômica em duas, na verdade. Em Hiroshima e Nagasaki. Que na minha concepção, não cumprindo alguns mandamentos do conceito. É o maior ato terrorista da história da humanidade, tá? Morreram aproximadamente 220 mil pessoas civis. Mais mulheres e crianças do que homens. Porque os homens estavam ou trabalhando ou em guerra. Esse filme ele vai te lembrar tudo que faz o cinema ser tão mágico. Desde uma fotografia perfeita e fantástica. Uma timeline absolutamente incrível que só o Nolan sabe fazer. Diálogos complexos. Deve ter sido muito difícil aí pro cast fazer as cenas de uma vez, sabe? Porque tudo demanda uma tecnicidade muito grande, muito detalhe. E juro por Deus, gente. São três horas de fala. Não tem nem muita cena que não tem ninguém falando. É impressionante. E o filme não cansa. Ele é tenso. O filme é uma aula de execução. Eu tive dormência no quadril durante a sessão, né? Porque são três horas. Porque eu não percebi que eu fiquei na mesma posição por mais de duas horas. Eu tava ali pra ouvir o que aquele filme veio me dizer. Sabe aquele filme que você percebe que depois de uns 40 minutos, você nem lembrava que você estava numa sala de cinema? Isso é a imersão necessária. Coisa que fazia muito tempo que eu não tinha. Então, mesmo sabendo que houve, sim, umas passapanices ali, né? Algumas romantizações pra alguns comunas. Isso teve, assim, mais claramente. Algumas outras coisas que eu prefiro não falar pra não cair na monetização. Mas teve. Não incomodam porque nunca, em nenhum momento, ele se passa e se propõe a ser maior do que o plot do filme. Nolan, você sanou minha dúvida. Eu sei que eu não importo, mas você sanou. O filme mostra ali uma culpa compartilhada, né, dos comunas da época com os americanos, que trabalharam junto pra vencer o mal do napismo, né, do fascismo. Já explico porque eu falei fascismo e napismo aqui, mas... Inclusive, eu vi um site falando que existe um lacre da Emily Blunt, né, que é a esposa do Cillian Murphy, do Oppenheimer, que ela se mostra mais empoderada e tal. Aí também não, né, gente? Primeiro que a Emily Blunt nem é do movimento desse jeito, tá? Ela já deu declarações muito fortes em relação ao walkerismo. Sim, ela chamou, inclusive, de walkerismo. E mesmo assim, mulheres fortes orgânicas existiram. O que a gente denuncia é quando vem a Mary Sue. Não tem nada de Mary Sue no personagem da Emily Blunt, tá? É simplesmente fantástico. Uma mulher que aguenta muita coisa ali. Fora que ela é muito talentosa e muito linda, né? Mesmo sendo um filme nessa era cheirosa, né, Oppenheimer ainda assim trata de uma era podre, de dominância democrata dos Estados Unidos e não faz corpo mole por isso. Então passa pano. Porque não dá pra defender também a história toda dos republicanos com base no que a gente tá vendo agora, né? Que existem também a falsa equivalência dos dois lados nos Estados Unidos. É muito menos grave do que aqui, mas lá também existe. Mas é que o momento republicano agora é muito melhor do que nessa época, tá? Pô, a gente teve George W. Bush, presidente dos Estados Unidos republicano, que foi um desastre, tá? Aliás, o que fizeram ao Robert Oppenheimer nesse filme, né? Aquela perseguição e destruição de reputação, colocar toda a culpa nele, aquelas coisas, é o que fazem hoje com a direita mundial, né? A gente tem uma total inversão. Você devia ser cancelado! Que é aquela coisa de vamos massacrar você com toda a nossa força e com o poder da nossa máquina, né? A injustiça. O filme pode ter infidelidades históricas, ele pode puxar a sardinha pra determinado grupo ou preferência política, mas a execução do Nolan a gente tem que tirar o chapéu, porque é incrível. Não vou entrar em nenhum plot específico do filme, assim, só alguns detalhes, assim, por cima, né? É uma história real, vocês já sabem disso. Minha cabeça tá muito cheia, eu acabei de assistir o filme. Nossa, é muita informação técnica, inclusive, que o filme traz muita informação política, com uma timeline, como eu falei pra vocês, perfeita, né? O filme é quase didático mesmo. Pra dar os alívio ali, você vai ver muito a mochiba da Flora Spuggy. Quando vocês assistirem... Quando vocês assistirem Oppenheimer, vocês vão entender o que eu tô falando. Did you just say tits? A Flora Spuggy é que nem o lobinho do crepúsculo nesse filme. Ela não tem blusa, ela tá sempre de torso desnudo. Que eu ainda corroboro que eu não gosto tanto dessa atriz. Uma das poucas atrizes que se desencaixaram um pouquinho ali, até porque quiseram romantizar um pouco o comunismo dela, eu achei que ficou um pouquinho artificial, né? Ela ficou boazinha demais, ao mesmo tempo que era uma mulher muito, assim, à frente do seu tempo. Eu sou uma lacradora! O que a gente chama de chave de cadeia é exatamente o que é a Florence Puggy nesse filme. E deve ter sido mesmo. Porque Oppenheimer era um galinha, né? Isso demonstra no filme. Oppenheimer não podia ver um rabo de saia. Mas vamos falar de Cillian Murphy, que na minha opinião já é o vencedor honorário e virtual do Oscar mesmo que não ganhe, tá? Porque a atuação do Cillian Murphy nesse filme é pra gente lembrar pro resto da vida. E ele é Robert Oppenheimer, que é uma versão hollywoodiana, turbinada de Hustle Crawl no filme Uma Mente Brilhante. Imagina comigo, você que assistiu, o volume de páginas de texto que esse cara teve que decorar e incorporar. Meu, é complexo demais. Fora que ele tá o pó da rabeta, né? O Cillian Murphy nesse filme tá só de tela. E that's fucking cinema! Que coisa impressionante! O Robert desse filme, sabe quem que é o Robert? Robert Einstein! Brincadeira! O Albertão! É muito legal o personagem do Albert Einstein nesse filme, gente. É uma simpatia, como a gente só conhece muito ele em fotos, né? E aqueles vídeos daquela época. Mas que legal a simpática participação de Albert Einstein, a homenagem que fizeram pra ele. Isso sim é um easter egg de respeito, cara. Que legal você ver aquele velhinho maluco ali, simpático, do jeito que a gente imagina que ele foi, né? Muito legal. O filme é tão bem feito que mesmo com um cast extremamente estrelado e que brilha na mesma proporção, ficando muito difícil você destacar além do Cillian Murphy, né? Que o papel dele é muito grande. Mas vamos falar um pouquinho, por exemplo, do Robert Downey Jr., o lacrador da semana passada, lembra? Mas ele brilha demais nesse filme também. O papel dele é fantástico. E deverá render a ele também o merecido Oscar de melhor ator coadjuvante. Se não derem pro Simu Liu, de Barbie, não seria surpresa nenhuma. Mas ele faz ali o Lewis Strauss, um político deplorável, redundância, que é parte muito importante no plot, tá? Meio que rivalizando com o Oppenheimer. Vale a pena destacar Matt Damon, também cheiroso, né, Mattinho? Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Que ele faz ali um coronel, não lembra a patente dele, né? Um militar. Que é o Leslie Groves. Um papel muito forte e emocional também. E eu tenho um destaque aqui, que é um ator que eu sempre gosto muito. O que eu me lembro ruim que ele fez foi apenas aquele John Connor, daquele Exterminador Futuro 5, acho. Que o John Connor era o vilão, né? Porque tinha Mary Sue. Vocês lembram disso. Mas o ator é o Jason Clarke, que faz ali o Roger Bob. Esqueci a função dele no filme, mas acho que é tipo um promotor, um advogado de acusação. Ele tá sempre naquela audiência que domina a parte do filme. Esse cara também é outro... Que potência! Olha, que potência! Mas todo esse cast branco, sem diversidade e representatividade, ECA, funciona muito bem. A fotografia do filme é Nolan. É o que isso melhor poderia representar. Cenas atenciosas e longas. Perfeitas. Uma sensação de época impecável. Não tem exagero. Não sei se usaram muita CGI no filme, né? Deve ter usado alguma, mas o Nolan sempre dá a impressão que usou zero. Tudo no filme parece ser feito prático. Até as maquiagens do filme, que eu costumo não gostar muito aqui, estão incríveis. O som é o que te manda ir ver no cinema, tá? Principalmente numa sala IMAX, que eu não fui ver. Não consegui. E eu tive a impressão de que eu tava vendo o filme do Hans Zimmer aí. Depois eu fui descobrir que não. Que é de um sueco. Que é o Ludwig Göransson. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Que praticamente faz uma ode ao Hans Zimmer. O som é muito potente. Mas muito. E agora entramos aí na fase final desse vídeo. Sem spoilers ainda. Claro, não vou fazer spoilers. E comentar um pouquinho da timelapse dele. A perfeição. O filme ele te traz desde o começo da carreira. Construindo a carreira do Robert Oppenheimer. Quando ele tinha apenas um aluno. Até ele ser recrutado pelo Projeto Manhattan. Que é a elaboração da primeira superbomba. No Novo México. O Los Alamos. Território indígena. E a premissa do filme é aquela falsa premissa que os Estados Unidos usou. De que como o bigodinho alemão estava produzindo a sua bomba. Eles tinham que correr e fazer essa bomba primeiro. Pra dar o sinal. O problema é que durante a feitura dessa bomba. A guerra acabou. A Alemanha perdeu. Aí tiveram que inventar um novo destino. Pra essa bomba. Foi o Japão o escolhido. Pra receber a mensagem. Você percebe que isso é usado até hoje. Gente, até pra cancelar as pessoas. Os influenciadores e tal. Se usam como fundamento que estamos combatendo o fascismo. Estamos combatendo o napismo. Sendo que pra muitos, inclusive, fascismo é o gênero da qual o napismo é espécie. Você percebe que se usa até hoje essa desculpa. E lá funcionou. E até hoje funciona. A diferença é que hoje se usa a falsa premissa do fascismo imaginário. Pra poder cancelar alguém. Massacrar ela. Basicamente sumir com a pessoa. Torná-la inútil. Pegando no dinheiro dela. Mas os Estados Unidos usou aquela premissa. Como ela sabia que o japonês é um povo muito honrado. Principalmente os militares ali. Como um todo. Eles jamais se entregariam. E aceitariam a vitória americana. No conflito entre os dois. Então fizeram aquela medida. O resultado vai ser tão estrondoso. Que eles vão ser obrigados a arrefecer. E foi o que aconteceu. Morreram 220 mil pessoas nas duas bombas. Jogadas naquelas duas cidades. Hiroshima e Nagasaki. Inclusive o filme relata as pessoas que ficaram todas listradas. Por causa das fortes queimaduras. E todo mundo que foi de alguma forma afetado por essa queimadura. Se não morreu na hora. Morreu um tempo depois. Por causa da fortíssima radiação. O filme mostra também como a imprensa. A imprensa canalha. Muito diferente de hoje. Hoje não é não. Hoje é de boa. Mas como a imprensa canalha. Fez para convencer os americanos. Que aquele ato. Era o correto a ser feito. E o necessário. Não tinha outro caminho. A não ser jogar essas bombas. No Japão. Então realmente esse fato é uma mancha na história. Porém o filme traz ali o Oppenheimer como um bode expiatório. Foi toda uma conspiração. Para deixar alguém como muito ruim. E outros como heróis. Ao mesmo tempo que a hipocrisia de políticos que poderiam se opor na época. Não o fizeram. Esperaram acontecer. E somente depois que foram correr atrás. Para derrubar os seus opositores e usar isso politicamente. A safadeza política é assim. Tem tipo uma CPI que lá deve funcionar. Não é igual aqui. Você abre para investigar uma coisa. E o que precisa ser investigado não é investigado. É verdade. Lá não. Lá pelo jeito eles vão sempre cutucar a ferida. Pode se preparar para três horas aí de muita política. Muita fundamentação. Muitos dados em todos os sentidos. Alguns paninhos passados. Mas no geral um filme praticamente perfeito. Eu já vi gente falando que não. Deixaram o Oppenheimer muito bonzinho nesse filme. Não gente. Não. Vocês não entenderam o foco ali do Nolan. Ele tentou humanizar os personagens. Trazer a motivação. Mas ele também. Ele era um cara. Um estudioso. Ele queria sempre chegar além. E o fundamento inicial que deram para ele. Era muito nobre. O que caiu para ele. E ele sabia que isso seria usado contra eles. É que ele já pertenceu ao partido comuna. E isso eles sabiam que eles iam usar se precisassem. E foi o que foi feito. Inclusive o filme trata um pouquinho da bomba de hidrogênio. Que é também um assunto bem delicado. Então eu não vou me alongar mais. Não deixe de ver essa grande pérola nos cinemas. Sim, são três horas. O filme é extenso. É cansativo. Porque é muita informação. Mas vale cada segundo o seu. Mais um épico feito pelo Nolan. Um filme que pode ser chamado assim de histórico. Ou não. Porque tem incongruências históricas. Mas de qualquer jeito fará a história como filme. É um filme inesquecível. E um filme que não existe possibilidade dele envelhecer jamais. Um dos filmes mais complexos e bem executados. Principalmente no quesito técnicos e de textos da história do cinema. Isso você pode ficar tranquilo que você vai sentir isso também. Comparar Oppenheimer com Barbie. É o mesmo que comparar o Batman do Dark Knight e do Nolan. Com o Batman e Robin do Joel Schumacher. Pra vocês terem uma noção da discrepância, tá? A existência de dois filmes no mesmo universo. E não pertencem ao mesmo universo. E a nota pra esse filme é um enorme 10. Eu não consigo tirar nada. Vão assistir. Recomendo muito. Tenha experiência do cinema. Vale cada minuto do seu curto tempo. Que nem o meu. Aliás, como meu tempo tá muito curto. Eu gravei dois vídeos em sequência. O de segunda e terça. Esqueci de trocar o jogo lá atrás. Mas foi até bom. Porque hoje eu quero falar de um jogo um pouco diferente pra vocês. Que não é um jogo de arcade. Mas é um jogo de arcade moderno. E esse jogo é o Final Vendetta. Esse game é um beat'em up divertidíssimo. E de créditos escassos. Então, você tem que fazer o seu padrão pra terminar esse jogo. É um jogo delicioso, tá gente? Eu lembro que eu joguei ele em dois dias. Terminei ele em dois dias. Comecei à noite. E no outro dia de manhã eu consegui jogar mais um pouco. E acabei terminando ele. É um desafio muito gostoso. Que te remete a jogos antigos. É muito bonito. Ele tem um gráfico ali parecido com os games de Neo Geo. Muito legal. Final Vendetta. Recomendadíssimo. E se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere mesmo se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pra deixar aquela subacuda de cabelo em pé. E pra ajudar esse canal a crescer. E claro, comentem a vontade para o bem ou para o mal. Pois esse canal é democrático. Sempre. Um abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Como se essa raiva... Então temos alguns poucos ali. Mesmo Nolan já tendo... Mesmo Nolan tendo filme aí. Mesmo Nolan já tendo... Antes vamos tra... Antes vamos tra... Antes... A coisa... Alguns manam... Eu estava ali para ouvir o que aquele filme me quis de... Mas vamos falar de Cillian Murphy, né? Que na minha opinião... Que eu me lembre ruim que ele fez foi apenas... Que eu me lembre ruim que ele fez foi apenas aqueles... Oh! É a mesma coisa... É a mesma coisa... E aí